A questão traz dois textos, o primeiro sendo um cancioneiro popular e o segundo texto discorre justamente sobre esse cancioneiro, esclarecendo que, por ele ser de linguagem oral, ele reforça alguns padrões comportamentais, inclusive do patriarcado e das relações sociais no século XIX. Portanto, a alternativa correta é aí. Legenda por Sônia Ruberti